Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vamos lá, valeu! Cebolinha, hein? Um sanção e muitas loucuras! Finalmente conseguimos pegar o sanção, Cebolinha! Sabia que este dia chegou ali, ó! É claro que a gente jamais conseguiria sem a minha coragem e... Fui! Estou vendo o quanto você é colajoso! O plano só deu certo porque eu tenho uma mente inclivelmente genial! Cala, isso é muito doido! Ele não está! O louco! O louco está! O doido é meu primo! Ele não está no momento! Talvez eu possa ajudar! Você vai me ajudar se for em bola daqui! Não venha atrapalhar este momento com o sanção e... Um coelho de pelúcia! Um coelho de pelúcia! Que lindo! Este já tem dono! Mas eu prefiro ser naurinhas de pelúcia! Ei! Me ponha no chão! Por que não disse antes? Este chão é ótimo! Tudo que se planta aqui dá aos montes! Você vai crescer lindo e forte! Não ficou lindo nem forte! Não ficou lindo nem forte! Louco! Louco? Onde? Temos que fugir daqui! E se aquele primo doido aparecer também? Eu quero voltar a ser o Cebolinha! Ah! Que mau gosto! Eu prefiro tomates! Por quê? Cebolas me fazem chorar! Uá! Acho melhor você falar! Opa! Então conta uma piada! O quê? Fale mais alto! Não estou escutando nada! Olha! Uma cebola roxa! Você viu meu amigo cenourinha por aí? Que cebola apressada! Por isso prefiro os tomates! Obrigado! Ah! Nunca mais vou comer aquelas goiabas do Inholau! Acho que entramos no gibi helado! Eu sei como resolver isso! Pronto! Estamos no gibi do cenourinha! Hum! Essa cebola ficaria ótima num bife! Seu louco! Seu louco! Nós viemos pular no gibi da Magali! Temos que voltar pro meu gibi urgente! Socorro! Você nunca está satisfeito! Depois eu é que sou louco! Agora sim! Estamos no gibi do cebolinha! Tem plano infalível, a Mônica brava e muitas coelhadas! O Sansão! Eu peudei ele! Não acredito! Não tem problema! Na falta do Sansão, tem a Mônica brava! Espero que esta história tenha um final feliz! Tchauzinho! Cebolinha! Calma, Môniquinha! Eu posso explicar! Que bom! Porque eu gostaria de saber... Como apareceu um pé de Sansão aqui no campinho! Mas como isso aconteceu? Tudo que se planta aqui, dá aos montes! Ah! O Sansão estava comigo naquela ola! Eu já sei o que aconteceu, Mônica! Foi o louco que... Você sabe! Ele não é normal e... Ele plantou o Sansão junto comigo, polengando! E aí nasceu essa árvore cheia de... Chega, cebolinha! Loucos são seus planos infalíveis! O importante é que meu Sansão está bem! E pode dar um jeito de sumir com essas cópias mal feitas do meu coelhinho! Não acredito! Tudo terminou bem e sem coelhadas! E ainda sobrou uma árvore cheia de sanções só pra mim! Finalmente me dei bem numa história do louco! Vou passar o resto da vida dando nós nas orelhas daquele encaldido e... Todo mundo aqui quer fazer a mesma coisa! Cláudio de entrar na fila e espelar a sua vez! Dá! Dá! Hum! Mãe! Pai! Chegou na horinha do lanche, Magali! Legal! Agora me digam! Por que vocês não me arranjam um irmãozinho, hein? Vem? Por que temos medo que ele nasce igual a você? Querido! É que no momento seria difícil sustentar mais um e... Boa! Eu quero um irmãozinho pra brincar comigo! Olha! Por enquanto vai brincando com os seus amiguinhos mesmo, tá? Tudo bem! Se eles não querem arrumar um irmãozinho, eu mesmo arrumo! Mas como? Fica quieta, Magali, a Cebolinha! Como você é chata! Oi, Cebolinha! Legal ter uma irmãzinha, né? Eu não acho! Só se eu viplacholar! Chatear! Ah! Pois pra mim é uma gracinha! Daria tudo pra ter uma como ela! Escuta aqui, Magali! Você gostaria de ficar com a Malia Cebolinha? O quê? Você daria ela pra mim? Dá? De jeito nenhum! Afinal, ela é minha e humã! Não posso simplesmente dá-la assim! Mas eu vendo pra você! Pôs 100 cruzeiros reais! 100 cruzeiros reais? Ih! Eu só tenho 10! Mais 2 chocolates! Feito! Ela é sua! E o Calinho vai de blinde! Parabéns! E diviltam-se! Hehehe! Puxa! Parece que agora somos irmãs, Maria Cebolinha! Dá! 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 Somos até meio parecidas, não é mesmo? Ué! O que você tá fazendo com a irmã do Cebolinha, Magali? Ela agora é minha! Eu comprei! Comprou? É! Nós vamos nos divertir muito juntas! Vamos brincar, passear e... Mas Magali, você não pode fazer isso! Eu vi na televisão que é contra a lei comprar bebês! Ela já é bem crescidinha! E quer saber? Pra mim você tá é com inveja! Porque eu tenho uma irmãzinha e você não! Mas... Mas... Vamos pra casa, Maria Cebolinha! Lá a gente brinca mais sossegada! Maria Cebolinha... Maria Cebolinha... Hum... Hum... Que nome sem graça! Agora que você é minha irmã, vou chamá-la de Shirley! Que tal, Shirley? Dá! Dá! Logo... Quieta, Shirley! Tô quase terminando! Hã? Magali! É você que está aí no meu quarto? Maga! Gá! Gugu! Dada! Magali! Quem é essa menina? É a Shirley! Minha irmã! E a gente tava brincando! Hã? Hã? Muito engraçado! Agora fala! De quem é essa nenê? Já disse! É minha! Como vocês não quiseram me dar um irmãozinho, eu mesma arranjei! Como? Comprando, ué! O Cebolinha que me vendeu! Ah! Então essa é a Maria Cebolinha! Pois vá devolvê-la já, já! Eu não! Paguei dez cruzeiros reais e dois chocolates por ela! O quê? Você me deu sua irmã pôr com dois chocolates? E dez cruzeiros leais! Não foi um ótimo negócio? A gola não tem mais beleiro, nem flaudas pra trocar, nem ninguém pra levar pra passear e... Vai já buscar a sua irmã de volta! Xiii! Não sei se a Magali vai deixar, afinal a gola ela é dela e... Isso vamos ver! Não devolvo, não devolvo e não devolvo! Ela agora é minha irmãzinha! Olha aqui, sua menina levada! Eu vou! Não, querido! Espere! Acho que sei um jeitinho de convencer a Magali! Esperem algumas horas e confiem em mim! Não se aproximem! Calma, Magali! Nós mudamos de ideia! Você pode ficar com a sua... Ahn... Irmãzinha! Jura? Ouviu isso, Shirley? Vamos continuar juntinhas! Dá! Dá! E pra comemorar... Oba! Não! Não é pra você! É pra ela! Nham! Puxa! Comeu tudo! Boa, menina! Agora vou fazer um suquinho de frutas! Legal! É pra neném! Ela precisa se alimentar bem! Está em fase de crescimento! Sabe o que é, mãe? Tô com uma fome! Faz alguma coisa pra eu comer! Claro, Magali! Banana, mel, uva passa, aveia... Tô! Vai dando pra neném enquanto eu faço a nossa janta! Margarida, não se atreva! Não, não, não! Não! Magali! Não se atreva! Ahn... Agora que você tem uma irmãzinha, tem que ser menos gulosa! Precisa aprender a dividir tudo com ela! Tudo? Claro! Afinal agora vocês são duas para alimentar! E eu e seu pai não somos ricos, né? Nada mais de exageros! De 10 melancias, 20 pizzas, doces, chocolates... Dá! Hum! Mãe, eu tava pensando... O quê? Acho que a senhora tem razão! É melhor devolver a Maria Cebolinha! Não diga! Pois eu mudei de ideia! Adorei esta garotinha! Mas mãe, ela já tem família! Olha! Eles devem ter saudade dela, né? Tadinhos! É! Isso é verdade! Talvez a gente deva devolvê-la! Isto é, se eles a quiserem de volta! Assim... Viva! Não se esqueça! Tá me devendo a grana e mais dois chocolates! Hum! Depois... Magali, sobre aquela história do irmãozinho... Guia! Ah, mãe! Ah, mãe! Pode deixar! Não tem pressa, não! Estamos muito bem assim, né? Tchau, tchau! Hum, hum, hum Não, não quero comer Não quero, não quero Mas Dudu! É só um grãozinho de arroz Um grãozinho de feijão Não! É, Dudu? Quer ser meu irmãozinho? E agora você tem quatro historinhas aparecendo Clique em uma delas e continue no Jibilândia!